Coimbra 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 Ainda É a capital Do amor em Portugal Ainda Coimbra Onde uma vez Com lágrimas se fez A história Dessa Inês Tão linda Coimbra As canções Tão meiga que nos Põe Os nossos corações A luz Coimbra Dos doutores Pra nós Os teus cantores A fonte dos amores És tu Coimbra É uma lição De sonho E tradição O lente é uma canção E a lua Para acudar O livro É uma mulher Só passa Quem souber E aprende-se a dizer Sou Deus O lente O lente É uma mulher É uma mulher Só passa Quem souber E aprende-se a dizer Sou lente O lente É uma mulher 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 É uma mulher